Encerrando o rolezinho aqui, Brito indo embora e a motoca acabou de entrar na reserva 11.5 foi o que ela fez com 10 litros de gasolina, na verdade ela fez 111 km, ou seja, 11.5 11.5 então, com escape esportivo, opa peraí, 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 não fez isso não, apagou aqui Deixa eu ver, vamos ver se é a posição ali, vamos ver se é a posição do role, mas eu acho que é isso aí Ela não vai fazer muito mais do que isso, porque eu coloquei a polteria esportiva e aí você fica meio bobo, só anda no veneno Só anda reduzindo marcha pra poder o trem pipocar, mas cara, era o que eu estava tendo previsto, entre 10 e 13 Fez 11, vai fazer 12 na verdade, não acendeu ainda, tinha acendido pela posição que eu estava ali Mas é isso aí, raio abusão na cidade, no modo A, no modo tudo que dá, andando que nem bobo, fazendo 12 carrinhos por liga Tá top demais sim, então na BR, com certeza no modo C ali, no modo mais econômico, ela vai fazer em média aí de uns 20 km por litro e é top Então é isso aí, curiosidade, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!